E aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo extra do canal Aí nós estamos com a campanha do Apoia-se, dá uma seguida lá nos vídeos, dá uma olhada com seguida na campanha do Apoia-se Essa é aquela série de vídeos preparando para o torneio de pré-com Então nós vamos esplanar mais um deck Então curteu um vídeo anterior, dá uma conferida lá, a gente esplanou o Ride of Horrors, que é o deck de Sky E agora nós vamos esplanar o deck Abzan, que é o deck de comida do Flood e do Sam Aí bora lá A gente começa com o Flood do Hopped Aventureiro Ele é parceiro do Sam, Ajudante Leal, que é o outro card da parceria Que os dois são parceiros nesse deck Ele tem Vigilância e toda vez que o Flood atacar, você ganha 3 pontos de vida E se o anel, se ele foi escolhido como o portador do anel, o anel vai tentar você, se você ganhar pontos de vida Se você foi tentado duas ou mais vezes, você compra um card por causa do efeito do Flood A base de mana está bem ajustadinha no deck, porque tem bastante coisa para corrigir a curva Então o fato do deck ser 3 cores não vai impactar no seu jogo propriamente dito Temos Ave do Paraíso, adicionando mana de qualquer cor Por uma mana verde, que é o custo da Ave do Paraíso O Ganso Dourado, o Ganso da Comida Aí você pode criar uma ficha pagando 2 de uma verde e uma qualquer Criar uma comida E você pode sacrificar comida e adicionar uma mana de qualquer cor Porco de competição, não podia faltar um porquinho na brincadeira dos Hobbits Toda vez que você ganhar pontos de vida, você põe aquela quantidade de marcadores no porco Você pode gerar o porco para gerar mana Aí depois se houver 3 ou mais marcadores no porco, você pode remover o B e desvirar o porco Então você, ah, gerei mana, tenho 3 comidas sobrando e desvira o porco Sam, o ajudante leal, que é o outro parceiro da brincadeira Ele é parceiro do Frodo, o Hobbit Aventureiro No início do combate, do seu turno, você cria uma ficha de comida E a ficha de comida se custa a menos para castarem Então, tipo, elas geralmente custam 2 Com o Sam no campo, elas custam 1 só para você ganhar e recuperar a vida Tem aqui a remoção básica, impediu o oponente de combar Caminho do Exílio ou Pacto do Exílio, como você preferir Ele vai exilar a criatura e dar uma mana para o seu oponente Espada e Arados também está nesse deck Então, tipo, fica aquela brincadeira de remote, duvida, mas eu tinha um problema do campo Essa é bem divertida Frigideira testada de campo A frigideira testada de campo, ela vai entrar no campo, você cria uma ficha de comida Em seguida, você cria uma ficha de comida de pequenino e anexa a frigideira Então, tipo, você primeiro cria comida, depois você anexa a frigideira em alguma coisa E bate com um X, sendo X o número de quantidade de contos de vida que você ganhou Então, se tiver muita comida, o pequenino em questão pode ficar muito grande Chamada Unidade É um encantamento com revolta No início da etapa final, se você é uma permanente que só saiu de jogo Você vai colocar o marcador na unidade de chamado da unidade E as criaturas que você controla recebem mais um, mais um Para cada marcador que estiver nesse encantamento Pacto do Sangue, só faltou o sangue delicioso, mas tudo bem É um replinte, como um moleque é meio tensionado em ganhar vida Então, tipo, se você ganhar vida, o seu oponente perde Então, tipo, comida, ganha vida, pacto do sangue, tipo, tira a vida É meio que um dos jeitos de ganhar Aposto dos sonhos perdidos Toda vez que você ganhar pontos de vida Sendo X ou igual ou inferior ao número de pontos de vida Você compra um card Você compra X cards Sendo X o que você ganha de vida Aí uma carta reprinte, mas também muito necessária Para o deck desfazer angustiado Você exila uma permanente algo, como seja um terreno E você perde três pontos de vida A global, uma das globais do deck, né Mas a global mais fungente Destrua todas, derrubar os poderosos Destrua todas as criaturas com poder maior que a criatura que você selecionou Tira metade dos problemas do deck Porque as criaturas são baixinhas e upam do nada Então, tipo, ah, num momento você upa a criatura bateu No outro momento você vai lá e derruba as criaturas grandes do seu oponente E ficou nisso o deck, né Tem outras mecânicas legais do deck Mas quase tudo envolve entre ganhar vida, fazer comida E esse ciclo de coisas a fazer É um deck facinho de pilotar Não vai dar trabalho para o piloto Já tem coisas que têm um pouco de intuição Que é a questão de você intuir a hora de você gastar comida Como você intuir a hora de você economizar comida Então, tipo, essa é meio da intuição do jogador naquela hora Obrigado por curtir no canal Sejam as melhores pessoas que vocês podem Obrigado!